O que que é, o que que seria um imposto sobre grandes fortunas? O Instituto Justiça Fiscal tem uma proposta que faz parte da campanha Tributação sobre os Superricos, que participam em torno de 70 instituições no Brasil e nessa proposta se propõe uma tributação, então, a partir de fortunas, a partir de 10 mil, o QCD, 10 milhões de reais. Mas se a gente for considerar, claro, com três alíquotas e valores diferentes, se a gente for considerar os dados da Forbes de 2024, e considerando a proposta de um bilhão, nós teríamos 63 bilionários no Brasil. Então, assim, por que que eu quero defender essa proposta? Isso quem tem uma fortuna bilionária. Bilionária, em dólares, aqui nós estamos falando em bilhões de dólares. Bilhões de dólares, seriam quantas pessoas no Brasil? Não sei dizer nesse caso, mas se a gente considerar a proposta do Instituto Justiça Fiscal considerando 0,5% de imposto sobre grandes fortunas para quem tem uma renda superior a 10 milhões de reais, e essa alíquota incidiria sobre o QCD, acima, o QCD, os 10 milhões de reais, é em torno de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas? É 60 mil pessoas, é olhando para a declaração dos dados abertos do Imposto de Renda à Pessoa Física no Brasil. Cálculo, sim, uma projeção. E que representa 0,03% da população brasileira. 0,03% de 216 milhões de brasileiros. Que teriam bilhões de dólares na sua fortuna. É, esses são milhões, eu estou falando de milhões de reais, né, que eu estou, na verdade, olhando o conceito de... E bilhões, professor, tem uma estimativa ou não? Segundo a Forbes, 63 bilhões, mas provavelmente... Não, pessoas, quantas pessoas? Não saberia dizer, mas como a nossa proposta é tributar a partir de rendas, de fortunas de 10 milhões, seriam 60 mil pessoas. Então, imagina aí que se a gente fizer um equilíbrio, aí daria umas 30 mil pessoas. Reduziria, né, o número de pessoas no Brasil. Isso é de 10 milhões o quê? De patrimônio? De fortuna, de patrimônio, de riqueza financeira, de riqueza de ativos imobilizados, né? Tá, e isso é um entendimento consolidado ou não há uma regulamentação? Não, não há uma regulamentação, há um estudo, né, um estudo feito desde 2018, quando ainda se fez aquelas propostas. A proposta tem um grande livro chamado A Reforma Tributária Necessária, que foi publicado em 2018, que naquele momento foi entregue aos presidenciáveis de 2018, são várias instituições que participaram. Mas por que tributar fortunas, né, para quem tem brasileiros que têm uma fortuna, seja riqueza financeira ou riqueza imobilizada, a partir de 10 milhões, o que excede os 10 milhões de reais? A primeira razão é que o tributo, ele não tem apenas a função de arrecadação, né? O tributo, ele tem uma função macroeconômica. O tributo, dependendo como o Estado tributa, se ele tributa mais quem ganha mais ou mais quem ganha menos, proporcionalmente menos, como é o Brasil, ele vai dificultar a retomada do crescimento econômico. O tributo, ele também tem uma função distributiva, né? O tributo por si só, ele... Vou dar um exemplo de função macroeconômica. A tributação que foi feita recentemente com... sobre a tributação dos produtos importados. O objetivo não é arrecadar. O objetivo, nesse caso, é macroeconômico, é proteger o setor do varejo. Mas o tributo também, ele tem uma função distributiva. E há redução distributiva no sentido de reduzir as desigualdades. E a desigualdade, ele é um tema que está na agenda mundial. Por isso que ela está no G20. A desigualdade não é um problema apenas dos países em desenvolvimento. A desigualdade, ele é um problema mundial, inclusive dos países mais ricos. Um problema no topo, como o próprio Piketty aponta lá, a partir de 2014. Tem vários livros aí de vários autores. E também porque a desigualdade, ela é ruim para a retomada do crescimento econômico, né? Depois eu posso explicar um pouco melhor. Uma das questões, quando eu tributo... No Brasil, por exemplo, quem tem uma renda de até dois salários mínimos, se considerar a carga tributária desse contribuinte, ele tem uma carga tributária muito próxima de 50% da sua renda, porque ele gasta toda a sua renda no consumo. E o Brasil, praticamente metade do que ele arrecada, incide sobre o consumo. E aí, quem tem uma carga, tem uma renda superior, digamos, a 30 salários mínimos, a sua carga tributária, ela vai, cai lá para 29, 30%. Então, como o Estado brasileiro tributa proporcionalmente mais quem ganha menos e menos quem ganha mais, a política fiscal brasileira, ela amplia a desigualdade. E aí, não sou eu que estou dizendo. A FMI fez um estudo, a Comissão Econômica para a América Latina fez um estudo e mostrou, é de 2016, no caso brasileiro, que como o Estado faz a política fiscal, de um lado ele tributa, um braço ele tributa, ele faz essa tributação injusta e depois ele devolve, na forma de gastos. Enfim, eu vi que o ouvinte fez algumas críticas aí. E como nós conseguimos, apesar disso, apesar dessa tributação ser concentradora de renda e aumentar a desigualdade, como nós conseguimos, lá em 2016, assim mesmo, reduzir um pouco a desigualdade? Pela ótica do gasto. Então, a política fiscal reduz a desigualdade no Brasil pela ótica do gasto, pesquisa de 2016, depois de 2016 vem o teto do gasto. E quais gastos? Primeiro lugar, educação e segundo lugar, saúde. Quando a gente olha para os países ricos, para não querer monopolizar o tempo aqui, o Estado, a desigualdade também é um pouco alta antes do Estado intervir fazendo a política fiscal. A política fiscal, um braço é o tributo, outro braço é o gasto. Só que lá o Estado não aumenta a desigualdade tributando, ele reduz a desigualdade tributando. Então, e a desigualdade, bom, ela é nociva do ponto de vista econômico e ela é nociva do ponto de vista político.